E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse canal Cabinho e Bíblia. E aqui a gente está para contribuir com a tua vida. Eu quero levar todo o conhecimento que eu busco para você aí e ajudar você a destravar e ajudar você a buscar um novo passo, a buscar o teu sucesso. E hoje a mensagem é como seguir os passos de Jesus, que para a grande maioria foi o maior líder dessa terra, foi o maior rei que aqui passou. Para mim, ele é um cara que foi o maior sábio, um cara que a gente deve modelar. E isso ele pregou. Ele falou o seguinte, seja ditadores de Cristo, porque aí você vai ser uma pessoa que vai atingir todo o seu potencial que você deseja. E seguir os passos de Jesus, vou trazer agora para você, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser simples. E ser simples, cara! Porque Jesus foi um cara simples, um cara que nasceu no meio da multidão, no meio de diversos animais. E o filho do carpinteiro, que estava ali, estava trabalhando dia a dia na capitaria, e ele gostava de aprender. Aquele menino, quando criança, ele sempre estava no meio das rodas de intelectuais, de sábios, de senhores que tinham algo para passar. E ele estava ali aprendendo, estava aprendendo. E depois ele foi executar, ele foi ensinar. E até hoje, mais de dois mil anos atrás, que ele passou, a gente está falando dele aqui, como você seguir os passos. Seja simples, aprenda. Aprenda com tudo que está ao seu redor. Com a criança, com o animal, com a natureza, com o intelectual, com o empresário, com o idoso. O idoso, ele não pode ter a capacidade de raciocínio que você tem, o dinheiro até que você tem, o estudo que você tem, mas ele tem a vivência, a vivência de algumas situações que você também vai deparar. Eu aprendo muito com o idoso. E eu trago para a minha realidade. Então, seja simples, seja o coração ensinável. À medida que você tiver o coração ensinável, você vai captar muito mais. Você vai buscar, cada vez mais, seguir os passos daquele que é considerado o maior rei dessa terra. Quando você aprende e você ensina, você está sendo imitador de Cristo, porque primeiro ele aprendeu. Quando ele subiu ontem para falar com o Pai, era para aprender. E quando ele descia o monte, ele estava pronto para ensinar. Então, se você quer seguir os passos do cara mais extraordinário que apareceu nessa terra, tenha um coração simples, tenha um coração ensinável e executador. Tudo que você colocar de repente, traz para fora, para contribuir nessa terra e deixar um legado, assim como ele deixou. Então, seguir os passos não tem nada a ver com você seguir um ritual de algumas religiões. Não é sobre religião. Não é sobre religião nenhuma. É sobre você. É sobre a tua essência junto com a essência dele. Em imagem e semelhança do Criador. Então, lá em Gênesis 1, 26, está mostrando tudo. Então, só segue. Assim você vai ser imitador do cara extraordinário. Você vai ser extraordinário. Vamos devorar essa terra. Se está feito tudo para você, cara, é hora da gente compartilhar. O ensinamento que Jesus passou para a gente, ele compartilhou. E eu vou chamar você para compartilhar agora. Compartilha esse vídeo com mais alguém. Vai chamar uma pessoa para refletir sobre a vida dela. Dá um like aí se fez tudo para você. Inscreve no canal. Eu espero você no sucesso. Salve aí. Tchau.